De manhã já começa, em clima de festa, o meu despertar Ela brinca comigo, impõe seu castigo, me faz delirar Ela nunca tem pressa, me domina e conserta, eu sou a razão Que no fundo, no fundo, eu sou dono do mundo, do seu coração Quando ela me abraça, o tempo não passa, nosso dia é tão lindo Ela dita as regras, seu amor me entrega, vai me consumindo Nossos olhos conversam, nossos corpos discutam o mesmo espaço De uma bola pesada e gente de sada, o mesmo cansaço Me dá um beijo, minha nossa boca, me faz um inquieto, me deixo mais conta Me diz que o amor é a parte da história, que o autor não revela o tempo e a hora Se agir que dá certo, não é por acaso Somos flores que juntam e feitam o parto Somos partes iguais, de uma mesma emoção Somos dois dependentes da mesma paixão Me dá um beijo, minha nossa boca, me faz um inquieto, me deixo mais conta Me diz que o amor é a parte da história, que o autor não revela o tempo e a hora Se agir que dá certo, não é por acaso Somos flores que juntam e feitam o parto Somos partes iguais, de uma mesma emoção Somos dois dependentes da mesma paixão Somos dois dependentes da mesma paixão